E aí galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay. Hoje eu trago pra vocês o jogo, talvez um dos jogos mais aguardados da semana, no modo estrela, nove minutos, Maracanã, nada mais nada menos que a grande final do campeonato Carioca 2019. Exatamente, é Flamengo, é Vasco, é rivalidade, é treta meu irmão, muita treta. Jogo de gente grande, duas camisas gigantes se enfrentam com uma das maiores rivalidades, e uma maior rivalidade do futebol carioca e do futebol brasileiro, quem dirá do mundo. Se pega aí meu irmão, é Flamengo, é Vasco? Claro que eu vou com o Flamengo, né? Pois é, bro, eu sou flamenguista do coração, então, mas o outro jogo eu perdi pro Vasco, né? O mercado do Vasco aí ficou feliz pra caramba, aproveitou, na vida real não foi a mesma coisa, né? Na vida real o Flamengo venceu, a vantagem é do Flamengo, mas o Maraca tá lotado, o Gramaldo tá perfeito e o bicho vai pegar. Os elencos aí, creio que estão bem de acordo com o que vai acontecer, acredito eu. Pelo menos o Flamengo, o Abel falou que o Flamengo vai vir com força total, não vai ficar segurando o jogador aí pra jogar contra a LDU. Tá certo, é uma final, tem que tratar com uma final. Então, vamos ver. Muita coisa pode acontecer, o jogo vai ser, nunca é fácil, é no modo estrela, pé de 19. Mais uma simulação aqui no canal, o canal das simulações. Agradecendo demais aí pela torcida aí do Flamengo, que compareceu em massa no primeiro vídeo. A torcida do Vasco também, a galera aí da Colina, a galera aí também da Nação Rubro Negra. O vídeo foi lá, passou dos 30 mil views, perdi a conta de quantos likes. Fico feliz pra caramba, muito obrigado pela credibilidade, acima de tudo pra aceitar a brincadeira. Fundo fundo é uma brincadeira, mas a gente gosta muito, se diverte. E muitas das vezes, poucas, muitas vezes acontece o que acontece aqui no virtual na vida real. É surreal, mas acontece mesmo. A vida imitando arte. Bola de centro de campo, Gabigol já botou o pé em cima da bola, apitou, não tem como voltar atrás. É a grande final do Caioca 2019, tá valendo. Opa, boa fugida aí, hein. Boa fugida aí, olha o Gabigol, foi matar a bola, chegou a torcida do Vasco. Segura a fugida do Flamengo. Elberton Ribeiro tá numa boa fase, tá no lugar do titular, com a parcela de capitão. Diego Rivas tá no banco. Optei por Arrascaeta, como jogar, que eu acho o Arrascaeta que vai ser o titular. Olha a bola pro Gabigol, o Fernando Miguel. O Gabigol foi parar, não ganha nada do gol, rapaz. Eu vou a sério, sou o seu apelido. E aí Arão, chegou bem Arão, boa roubada. Deram as canetas. Acenderou demais, perdeu a bola. Pediu falta pro juízo, a bola segue o jogo, segue o fluxo. Iago Pikachu pedindo bola ali, na correria. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou. E aí Batala, muita brincadeira não. A ideia foi ótima, a visão do jogo também, só faltou sem faltar. Vai com o alívio do joguheiro do Vasco da Gama, troca pro goleiro Fernando Miguel. Fernando Miguel já quer emendar aquela ligação direta lá pro Maxi Lopes. Rodrigo Caio tá na atividade, mas Maxi Lopes fisicamente segurou a bola. Pikachu foi perder, perdeu a bola pro Arão. Arão já viu o Arrascaeta, que tem Gabigol. Gabigol vai botar na frente, vem dois contra ele. Passou por um, passou por outro. Abriu o espaço, Gabigol! A bola passa direto pra fora. A defesa deu mole por dentro, vai ser difícil se segurar desse jeito. Esse trio que foi em cima do Flamengo é bem agressivo. A primeira chegada do Gabriel Barbosa, sem direção, foi pra fora. Quinze minutos, de zero a zero. Boa ali do Pará. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O Gabriel já dormiu na hora. Deu a falta do Rodrigo Caio. Deu a advertência, não deu falta. Deu falta, mas não deu cartão. Deu pra mim, não vou te falar. Não sei não se foi falta ou não, mas tudo bem. Foi na bola, cara. Tocou na bola primeiro, o jogador caiu depois. Reclamou pra caramba, a torcida não gosta, a Bahia. Ficou de cara ali pra torcida do Flamengo. Ouviu de tudo um pouco. Falta pra área. Domingão. Bola, bola pra área. O Vasco passa direto, pelo amor de Zico. Voltaria na cabeçada. A bola passou direto, muito perto. Quase que o gigante da colina abriu o placar. Ih, rapaz. Eu ia te falar, né, Gás? Já ia começar perdendo pro Vasco de novo? Que zica, hein? Dá mole, não. Dá mole, não. O Vasco da Gama está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado que isso é possível. Pela ponta esquerda. Gabigol pelo meio. Tem a Rascaeta pedindo bola. Olha o Gabigol entrando. Tentou fazer o dívida da vaca, não conseguiu. O Vasco que domina a bola. Que isso, Arão? Dormiu, Arão? Desplugou o Arão, rapaz. E o Vasco vem pra cima. É perigoso. A bola vem pro Maxi Lopes. Tem Rodrigo Caio. Maxi Lopes protege com o corpo. Recupera a bola. Vai bater, vai bater. Rodrigo Caio. Tira na hora certa. A bola com o Cuejar. Para. Bruno Henrique. Trabala com o Gabigol. Faz um toque de letra bonito. Já estou defendendo no chão. A bola chegou em de Arascaeta. Arascaeta perde a bola. Trabala a bola já com o Bruno César pela ponta aqui. Gabriel meio vendido ali. Não consegue dominar a bola. Chegando na marca dos 30 minutos. 28 minutos. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. Olha o bolo perigoso, hein? E o time retoma a posse de bola rapidinho. Vai atrás dele, filho. Perigoso. Maxi Lopes. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. O juiz acaba... O juiz vai dar falta lá atrás. E cartão, eu acho, hein? Com certeza. Cartão amarelo. O primeiro jogo do cartão aí do jogador do Vasco. É, Bruno. Chegou chegando aí no Rodrigo Caio. Chegou atrasado. Não recolheu a perna. Derrubou o jogador do Flamengo. 31 jogados. Cartão amarelo aí para o Bruno César. Rodrigo Caio. Parar. Vai tentar levar o time para o ataque, hein? É do primeiro. Já viu o Gabigol. É uma boa boa para o Gabigol. Aí, ajeitou. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É! Isso aqui é Flamengo. Gabriel Barbosa com o Gabigol. 1 a 0 para o Flamengo. Tinha que ser o gol dele. Camisa nova e da Gávea. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Belo toque do Everton Ribeiro. Aquele domínio. É aquele chute no canto. 1 a 0 para alegrar aí a torcida do Megão. Consegui dominar a chutagem. O jogueiro, quando chegou, já estava na bola no gol. É, a torcida do Flamengo sai da caixa. Começa a evitar a favela. Passa na favela. Começa a fazer a festa. O resultado deixa o Flamengo muito confortável no jogo. É o Everton Ribeiro. Trabalha com o Pará. Mais uma fugida ali do Gabriel Barbosa. É ele e o zagueiro, hein? Ele e o zagueiro. É perigoso. O zagueiro chegou. Fez o Dible. Fez o Dible bonito. Batão cruzado. Que golaço! É do Flamengo! Gabi gol! Gabi gol! Que golaço! É uma mulher que tira onda. Olha lá. Eita, nós. Grande gol. Abriu a porteira mesmo. Olha o Dible. Olha o Dible. Olha. Opa! Dible curto. Chute forte no ângulo. Segurei o botão com força. Arregaça o gol do Vasco. Dois no Gabi gol. Para cima da defesa do Vasco. Olha o Dible. Eita, meu pai do céu. Chutei de primeira. Olha que tiro foi esse, meu irmão. Vamos lá, galera. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Mais. 38 jogados. Dois gols do Gabi gol. Deixar o Gabi gol no mano a mano é complicado, hein? É só ficar esperto. Mano a mano com o zagueiro. O cara fica ligado. Ó, ó. Meteu do meio para o lateral. O Vasco tentando trabalhar para as pontas. Bola para a área para o Max. E ele chega para fazer o corte. Marcado. Muito bem marcado. Muito ligado. A defesa do Flamengo. Já trabalha com o René. Correio de três minutos jogados. De arrasca a Eita. Leva a bola. Gabi gol. Ele acabou trocaçando por ali. Depois do Flamengo ali. O Eijar, o monstro. Sempre chegando na marcação forte. E vem o Max Lopes, hein? Está sem espaço para bater, mas trocou para trás. Olha o gol. É do Vasco. Gigante marrone. Gigante da colinha. Desconta, meu irmão. Desconta para dar um segundo tempo daquele jeito, molecada. Olha, só falar para vocês, hein? Só na emoção mesmo, hein? Cara, o Max Lopes, ele tinha para bater. Ele não conseguiu espaço. Tocou para trás. O jogador marrone apareceu na hora certa. Tocou de calcanha. Nossa senhora. Cadê um calcanhar ali de letra? Olha só. Nem viu, meu irmão. Nem viu. De costa, mano. O jogador apareceu ali. Foi um pássaro do Max Lopes. Se fizer isso na vida real algum dia. Está dando, hein? Que isso? Desconta o Vasco. Deixa eu ver que tempo já está. O jogo é 45. 46 minutos. Bom, galera. Vamos para o segundo tempo. Parecia que eu estava ganhando tranquilo, suave. Fiz dois gols na colada, mas aí o Vasco logo em seguida fez um gol de desconto. O posse de bola é deles. Vamos para o segundo tempo. Não sai daí que já começa o segundo tempo. Aqui não tem caô. Não tem enrolação. Vamos para cima. O time está bom, está redondo. Só tem que ficar ligado para não levar o empate. Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo. Olha que passe bonito para o Bruno Henrique. Ele arrasca a Etaf. Levantou o braço. A bola para trás. Para Gabi. Gol! A defesa chega. Dá um chutão. O joguinho do Vasco ali. É escanteio. Everton Ribeiro vai cobrar mais de um escanteio para o Flamengo. A bola vem para a área. Arão de cabeça. Maxi Lopes. Domínio muito bom feito. Mais uma. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio ganha na força. Pará. Tem Bruno Henrique. Faz o Dibre. É rápido. Develoz. A defesa vem atrás dele. Já toca a bola lá para o Pará. A bola para a área. Cheio de capricho para o Drasca. Eta! Chega a defesa. E vem o Vasco mais uma vez para contra-ataque. Chega forte. Que isso, hein? Coisa bonita. Rapaz, eu consegui fazer o Dibre, mas eu não acreditei que eu tinha feito e perdi a bola. Olha o Vasco chegando, tocou de primeira. Vem parar. Opa! Rola, né? Vem o Flamengo. Para cima deles. Gabigol tocou de primeira. Arrascaeta faz o Dibre. Joga o olho no chão. E vem o Uruguaio. Tem chance para bater para o gol. Bateu firme a defesa do goleiro do Vasco. Primeiro chute. Primeira jogada do Uruguaio. De Arrascaeta. O Flamengo tem um poder ofensivo muito grande. E é escanteio. Mais escanteio para o Flamengo. O Vasco já fez a mudança dele. Vamos ver como o time se comporta após a substituição. Vem para a área. Vem para a área. Nas mãos de Fernando Miguel. 61 jogados. Dois a mão para o Flamengo. A bola vai na frente. O jogador flamenguista chega na bola com a bola dominada. Pode ser o Hattrick. Olha o Hattrick. É isso aqui. É Flamengo. 3 do Gabigol. Rapaz. Que isso. Botou na frente e não segura o Gabriel Barbosa. Camisa 9 do Flamengo. 3 a 0 para o Flamengo. E a bola do Bruno Henrique. Ou fazia pênalti ou não segurava. Que fase. Não fez o pênalti. Não segurou. Gol do Gabigol. Ombro a ombro. Não deu para o jogador do Vasco. E aí é o terceiro gol do Gabigol. Eles estão com dois. Dois gols na frente. É uma bela vantagem de dois gols. 64 minutos jogados. Procurando opções para o passe. Fazendo a primeira substituição. Vou botar o Camisa 10 da Gávea para jogar. Vamos colocar o Diego Rivas para jogar. Vou manter o Horacio Caeta. Vou manter o Bruno Henrique. E o Gabriel Barbosa. Tem que abrir a jogada na esquerda. Deu uma bela recuperada de bola. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Bola para o Diego já. Olha Milton, eu vou falar uma coisa que eu vou falar. Tem o Cabal dominado. Tem a Rascaeta para o lado. Tem o Gabigol pelo meio. Falta um Diego ali. Não quero saber. Será que é o fluxo? Bola para o René. Tem espaço para botar a bola para a área. Um capricho. Gabigol de vôleio. Ia ser um golaço. Flamengo sobrando em campo. Com tranquilidade. Agora tentar fazer um gol bonito, hein? Que isso. Precisando caprichar mais. O futebol é um esporte coletivo. 70 minutos jogados. 3 a 1 para o time da Gávea. Nessa final de Carioca. Lá no sul, o Grêmio. Já se consagrou campeão gaúcho. Parabéns aí para o tricolor gaúcho em cima do Inter. A simulação que nós tivemos aqui no canal. Deu o resultado. A gente realmente... Eu fiz o resultado e deu o Grêmio na final. Tentou a bola enfiada. De fato, aconteceu na vida real. O Grêmio campeão gaúcho de 2019. Por aqui está dando o Flamengo. Campeão Carioca de 2019. Sozinho, sozinho. Olha que bola do Gabi. Gol. A defesa está ligada. Virou um time... Virou um jogo de ataque contra a defesa. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, já tirou. Virou um jogo de ataque contra a defesa. Olha o quarto gol do Gabi. Do Flamengo. Pelo amor de Zico, meu irmão. Quatro gols do Gabriel Barbosa, meu irmão. Pô, não pode secar a fonte, hein. Tem que jogar contra o LDU ainda. Não secar a fonte, Bartola. Virou uma partida de ataque contra a defesa. O Vasco não consegue segurar o forte ataque do Flamengo. A primeira partida eu perdi para o Vasco. E agora eu estou tirando aquela no Cubaca do primeiro jogo. E já fiz quatro gols no Vasco da Gama no modo estrela. Saindo daqui, já vou gravar a grande final do Paulistão. Entre Corinthians e São Paulo. Só emoção, meu irmão. Só emoção aqui no canal. E segue o jogo. Tem jogo pela frente ainda. O Flamengo vem para cima. Trabalha com muita qualidade. A torcida pede falta em cima do Arascaeta. E diz que não aconteceu nada. Uma partida bem tímida do jogador uruguaio. E vem o Vasco. O Vasco que está impedido. O time do Vasco que fez um gol. Que deu trabalho, né? Quando ele veio logo um gol, eu falei, opa. Cuidado, hein? Mas logo em seguida, acabou o primeiro tempo. E o Flamengo veio com força total. É falta, não foi impedimento. Foi falta. Bola para a área. Troca de ensaiado do Vasco. Tenta trabalhar. Trabalha bonito o Vasco da gama. Tenta não chegar. Olha, Diego Alves. Palma na hora. Quem tira, eu queima a roupa, filho. Quem tira, eu queima a roupa. Quando o Vasco chega com força, é perigoso. Rapaz, ele veio, largou o aço. Mentre as pernas do Rodrigo caem, o Diego Alves estava negado. É escanteio para o Gigante da Colina. 83 jogadas. 4 a 1 para o time do Flamengo. Nos acercamos no fim da partida. Bola para o Maxi Lopes. Guilherme Arão. Cobrou falta a camada, então não deixava rolar, filho. Não deixava rolar, filho. A bola ia parar no meu jogador e abrir um contra-ataque. Ele quebrou no contra-ataque. Entendi. Bola para a Cueja. Toca para o Diego. Gabriel Barbosa. Está cansado do Gabriel Barbosa. Está cansado. Aí o juiz decidiu travar a partida e cobrar um monte de falta. Agora foi a falta do Vasco. Foi do Vasco ou do Flamengo? Será quem fez a falta, filho? Para mim isso não foi nada. Será que a gente pode mudar alguém ainda? Vamos ver se tem alguém para colocar aqui. Vou colocar. Vou colocar. Vou colocar o Trauco para jogar. Vou trocar a lateral esquerda. O cara estava um peso morto, cara. Tinha mais é que sair. 4 a 1 é o resultado da partida. Essa é a simulação aqui do canal. Pelo tempo aí não tem mais nada para o Vasco fazer. A não ser descontar. Acabou com a festa do ataque. E pode ser contra o ataque do Flamengo. Olha só. A jogada é boa. O Uruguai de Rascaeta. Saiu o goleiro. Botou por cima. Que golaço. É do Flamengo. O Flamengo de Rascaeta é o nome dele. Termina a partida. Está quebrado. Está acabado. Termina. Um golaço do Uruguai. Encobre o goleiro. Sacramenta. O título. De 2019. Para o Flamengo. Pelo menos aqui na simulação. Molecada. Olha só esse gol. Muita gente reclamou que eu perdi para o Vasco no primeiro jogo. Irmão. Aqui a gente perde. A gente ganha. Empata. A gente traz. A simulação é desse jeito. Não tem essa. Não é demérito nenhum perder para ninguém. Quem está no jogo está para ganhar, para perder ou para empatar. Não tem outra. Agora está aí. 5x1. 5x1 no modo estrela. Em cima do gigante da colina. Quarto de Gabigol e um de Rascaeta. Feio da semana a gente vai se encontrar. Contra a LDU. E a bola na área é perigosa para a Gabigol. Vai bater de primeira. Olha o gol. Que golaço. É do Flamengo. O quinto gol do Gabigol. O Batona não joga nada. O Batona não sabe jogar. Está aí, molecada. Segura que isso aqui é Flamengo. Olha o passe, filhão. Olha o passe, filhão. Um gol de placa no Maraca. O que é esse? Um passe milimétrico de trás do meio de campo do Uruguaio. Sem domínio. De primeira, um tiro para o gol do Vasco. Quinto gol. Eu até perdi a conta. Acho que foi o quinto gol. Foi? Sério mesmo? Foi o quinto gol. O que é esse? Você é louco. Está à vontade de ganhar do Vasco, né? Moço. Se liga, hein? Vai pedir duas músicas, Gabigol. Fez cinco. Por causa de um gol, você não pediu duas músicas. Mas uma música você vai pedir no Fantástico. Fica contigo aí. Eu acho que vai ser aquela do Negunei. Não sei porquê. Eu acho que vai ser Negunei. Bom, galera. Vamos ver aí os melhores momentos. Bom, comecei jogando ali já. Aproveitando ali com o Gabigol. Tentando. O Vasco. Se tivesse feito esse gol aí, cara. Ia mudar completamente a história da partida. Esse gol foi muito... Essa jogada de cabeça foi muito perto, né? Aí... Depois aí eu fui aproveitando com o Everton Ribeiro. Só passe maravilhoso. Um chute aí. A defesa deu tempo de eu dominar a bola, né? Quando deu tempo de dominar a bola, é mais fácil, né? Que bater de primeira. Aí foi o primeiro gol do Flamengo. Passe ali por trás da defesa. Foi uma jogada muito bem elaborada. Muito bem vista ali, né? E aí o primeiro gol. Aí o segundo gol. Numa jogada individual. Onde eu meti o Dibri pra cima da defesa. Larguei um chutão pro gol. Fuzilando. A rede do Vasco. Aí todo mundo foi tirar a foto ali do Gabigol. Tirou uma onda. Fez o segundo gol. O Gabriel Barbosa. Ó o Dibri, ó o Dibri, ó o Dibri, ó. Opa! Onde tu vai, filho? Toma! Chute de primeira. Aí o Marrone, na jogada do Maxi Lopes. Ele desconta, né? Ele desconta, né? Dando aquele ar de segundo tempo complicado. Que segundo tempo o Vasco vinha pra cima. Passe muito bem feito. Uma jogada muito bem elaborada. Aí o segundo tempo. Começa a trabalhar o de Arrascaeta, né? E aí você soltou o Uruguaio. Tive um espaço bom. O goleiro fez uma boa defesa. E aí quando esses dois começam a trabalhar juntos é complicado. Aí o Gabigol num passe bonito do Bruno Henrique. Na frente o zagueiro não conseguiu parar o Gabigol. Aí já foi o terceiro gol dele, o Hattrick. Começaram as faltas, as agressividades. Mas aí mais um chute do Gabigol. Voleio, que se tivesse entrado ia ter uma estátua pra ele. Aí foi o gol do Gabigol no passe do Bruno Henrique. Quarto gol do Camisa 9 da Gávea. Aí o Thiago Galeardo tentando uma reação aos 74. Tentando pelo menos fazer quase, hein? Quase. E se não tava ligado o Diego Alves, ia ser um golaço. Ia ser um gol aí que podia dar um clima mais pesado, de repente. Aí o gol do Uruguaio. Olha só, olha esse nível. Olha o gol, olha o gol. O goleiro saiu, ó. Toma. Aí, meu irmão. Aí complica, né? Gol do Galaço Caeta. Em cima do goleiro do Vasco. O Diego Galaço. E aí soltou o Uruguaio. Olha o passe. Aí o gol de placa. A defesa já não tem mais o que fazer. 94 minutos. O jogo termina desse jeito. Bom, galera. Antes de mais nada, desejo uma boa partida. Que vença o melhor. Sem treta. Sem nenhum tipo de roubalheira. Que ganhe o melhor. Dependente de quem for. Claro que eu torço aqui que o Flamengo vença. É claro. Mas, dependente disso. Sem treta na torcida. Sem briga. Sem briga fora do estádio. Clássico, né? O clássico no futebol mesmo. Ganho no futebol. Valeu. Muito obrigado pela presença. Gostou daquela curtida, aquela comentada. Compartilha se for possível. E se não for inscrito, chega mais. Valeu. Fui.